Oi meninas, gente, eu vim mostrar pra vocês aqui quais são os biquinis que eu vou levar pra praia, né, eu vou ficar lá 15 dias, então eu coloquei alguns biquinis aqui que eu vou levar e depois eu vou mostrar os maiôs, acho que eu nem vou mostrar, são aqueles que eu mostrei pra vocês no vídeo da Shopee, né, que eu falei, comprei na Shopee. São aqueles três, então eu vou levar esse daqui, esse rosa aqui, esse daqui, esse aqui eu comprei em Imperatriz, no Maranhão, uma vez que a gente tava passando por lá, aí tem um parque aquático, chama Freitas Park, muito bom, e tava eu, meu esposo e os meninos, aí a gente não tinha ido preparado, e a gente desceu na cidade lá e comprou roupa de banho pra gente poder ir pro parque, a gente passou a tarde lá no parque, então esse daqui, eu amo a malha dele, é uma malha dele, é uma malha muito boa, comprei lá, esse daqui também eu vou levar, é, esse daqui eu não, faz tempo que eu tenho ele, eu gosto muito dele, e essa calcinha preta dá pra usar com, posso mesclar, né, depois com preto, com qualquer parte de cima, então eu amo essa calcinha aí, esse daqui também, maré tropical, ele fica lindo, apesar que eu tô com o bumbum um pouco grande agora, então eles ficam bem pequenos atrás, sabe, não gosto muito, mas fica um bumbum bem bonito, e também eu uso saída de banho, né, então não faz tanta diferença, eu acho lindo esse biquíni também, esse daqui que é meu favorito, ele tem o bojo ali, mas eu tirei o bojo, é, de bolinhas, né, e tem esse daqui, esse aqui também é da maré tropical, calcinha, tem uma calcinha dessa aqui azul também, que tá lavando azul, é, com as riscas, que também posso usar com ele, e posso trocar, né, gente, a gente pode ir trocando, vai mesclando aí um com o outro, e dá tudo certo no final, né, então vou levar só esses aqui, porque eu acho que já é muita coisa, né, pra levar, e de maiô, é esses aqui, pra quem não viu o outro vídeo, assiste lá, que eu mostrei como é que ficou no corpo, são esses aqui que eu comprei da Shopee, já tá tudo lavadinho, gente, eles vêm com uma etiqueta aqui da Gucci, olha, nem sabia, e aqui também, não tinha nem reparado, e os outros dois, é esse daqui, que eu achei esse biquíni tão, esse maiô tão lindo, apesar que ele é, o decote dele é bem, assim, grande, né, bem decotado, não sei, e de repente eu posso dar um pontinho aqui, não sei, e o outro é esse daqui, de costela de Adão, também achei lindo, ficou muito bonitinho o corpo. Então, vou levar essas aqui de roupa de banho, de saída de banho, eu vou levar essa daqui, que eu nunca usei, é, da Malha Tropical, gente, essa saída de banho é a coisa mais linda, é incrível, não vai dar pra eu mostrar pra vocês direitinho, mas eu vou colocar aqui, vocês vão ver quando eu tiver lá, eu tiro foto pra vocês, amarra aqui, ó, aí tem esse babadinho aqui, não é branco, tá, gente, é off-white, e tem a manga aqui, com esse babado também, é linda, a outra que eu tenho, que eu gosto muito, é essa daqui, essa daqui também eu já tenho há muitos anos, eu comprei, uma vez que eu fui em Goiânia, lá na Estação Goiânia, é lindo, e aquele ali é uma canga, canga normal, preta com branco, e tem umas flores, acho que eu vou levar só isso, não quero levar tanta coisa assim, né, gente, e vocês ignoram o resto da bagunça, porque estou arrumando mala, vou guardar esses biquínis agora, então, assim, tá bem corrido aqui, e eu nem coloquei a coxa na cama aqui, mas o quarto aqui já tá tudo limpinho, tirei o tapete, já rasperei, já limpei, e tô, aquele ali são capinhas de piscina, pra entrar no mar, né, cada um coloca o seu celular e entra no mar com ele, e essa aqui pra eu usar lá na cidade, pra colocar no pescoço e na mão, caso passe alguém tentando puxar meu celular, vai dar trabalho. Então é isso, meninas, depois eu vou arrumando e a gente vai se falando. Bom dia, bom dia, meninas, tudo bem com vocês? Ai, tem um sapato meu, esse sapato aqui de barriga, tá? Tô indo ali na Rayane, arrumar meu cabelo, e hoje é terça-feira, aí eu vou gravar com vocês, mostrar pra vocês o que eu vou fazer essa semana, hoje eu vou arrumar o cabelo, amanhã, amanhã eu tenho só a massagem, quinta-feira eu vou fazer a unha, sexta-feira eu vou cuidar da casa, e sábado eu vou fazer cílios, gente, foi a primeira vez, eu nunca coloquei cílios, eu vou colocar pra viajar, né, quero ver como é que vai ficar. Tô muito ansiosa pra colocar, nunca coloquei, mas... Ah, agora ficou boa a iluminação, acho que vai ficar bom. Então, meninas, eu vou lá na Rayane agora, agora, quantas horas? Eu tô esperando ela faz um tempo, como mandar a localização, mas eu já vou aqui no caminho ela deve mandar, porque mudou o salão de lugar, já daqui a pouco, já dá oito horas. Então, vou lá dirigir, né, e daqui a pouco a gente se fala. E aí, meninas, deixa eu mostrar pra vocês pro cabelo, ó, como é que ficou. Também passei na hora, peguei meu óculos novo, que eu mandei colocar a lente, mandei fazer, que o meu outro já tá bem velhinho, já tá estragando, e demorei, agora já são três horas, mais três horas da tarde. Ó, ele saiu hoje cedo, só joguei a coxa aqui por cima, nem arrumei direito, ó, tudo bagunçado, que eu levantei cedinho e fui tomar banho e tomar café da manhã, né, e deixei a cama pra lá. E aí, meninas, o que vocês acharam? Eu acho que ficou bem clarinho, né? Ficou bom, dá pra ver direito, deixa eu ver se... É porque o tempo tá chovendo lá no centro, então tá meio escuro o tempo, não sei se vocês vão conseguir ver direito. Mas eu acho que dá pra ver, né? Que se eu ficar assim, aí que vocês não vão ver nada, né? Fica pior. Aí tem que ser... Aí tá vendo que muda, ó? Ah, que dá pra vocês verem direitinho. Bem loira, bem loira. Aí. Aqui a raiz que dá uma... Sempre eu peço ela pra esfumar a raiz, que eu gosto da raiz esfumada. Ficou ótimo. Gostei, gente. Agora eu vou dar uma descansadinha, porque a minha bunda, gente, fica durmente de tanto ficar sentada naquela cadeira, e a Rayane é baixinha. Aí tem que ficar encolhida, sabe? Baixa, ficar encolhendo pra poder... Ela conseguir fazer o alto da cabeça. Então fica o pico todo dolorido. O corpo todo é na bunda. A bunda dormente. Gente do céu. Mas vale a pena, né, minha? Vale a pena. E agora, gente, eu vou ali tomar uma água, vou descansar. Depois a gente fala mais. Bom dia, bom dia, meninas e meninos. Tudo bem com vocês? Levantei agora, gente. Aqui são... Levantei sete e meia, né? Agora já são quinze pras oito, dez pras oito. Eu vou lá na Natália fazer a unha. E hoje foi difícil acordar, gente. O meu filho, caçulo... Eu acordei três horas da manhã com ele no computador, jogando. Aí eu levantei daquele modelo, sabe? Porque, gente, eu não sou mãe Nutella. Eu sou mãe raiz. Eu sou nervosa com esses meninos aqui, porque é tudo homem. Se a gente não for firme, menina, é complicado. São muito bons. Ótimos garotos, mas acho que é devido à criação que... Meu esposo... O regime que a gente tem aqui em casa com eles, sabe? Precisa, precisa. Precisa de limite. Levantei braba. Peguei o fio da internet, desliguei o fio, arranquei o fio de lá. Voltei pra cama. Aí eu já voltei mais agitada, né? E demorei um pouquinho pra pegar no sono. Aí pra acordar agora, que o Eló despertou. Da outra vez eu levantei sete horas. Hoje eu falei assim, não, vou levantar sete e meia. Porque da outra vez a Natália falou que a Tamela teve dificuldade pra acordar naquele dia cedo. Porque, tipo assim, vai acordando todo dia cedo e cansa, né? Hoje é quinta-feira, mas... Não, vou levantar sete e meia hoje. Aí eu levantei. E... Eu que tive dificuldade pra acordar. Ai, tô com sono até agora. Aí eu vou passar no supermercado de Intenco perto. Comprar um pãozinho de queijo pra tomar café da manhã. Ver se eu acho um suco. Aí... Não sei se eu como aqui, se eu levo pra gente comer lá. Se eu como minha parte e levo pra ela comer só a dela. Acho que eu vou... Vou comer e vou levar. Eu já tô com fome. Ou sei lá. Eu tomo um pouquinho de iogurte aqui. Mas é só pra falar pra vocês, meninas, que eu vou lá na Natália fazer as unhas, né? E amanhã... Eu não tenho nada pra fazer. Eu sou aqui em casa. Cuidado da casa, né? Da organização, tudo direitinho. E sábado... Eu vou lá e colocar os cílios. Quero ver como é que isso vai ficar. Tô bem ansiosa. Nunca fiz, né? Vai ajudar bastante. Gente, porque... É... Quando eu for... A gente vai sair, né? Cola cílios, né? Mas aí leva tempo pra colar, dá trabalho. Eu falei, não. Eu não sou muito de ficar colando cílios. Só quando eu for mais alguma coisa mais... Assim, um evento, né? Que exige mesmo mais. Eu tô afim de colocar pra experimentar. Eu vou colocar, né? Então tá bom, meninas. Depois a gente se fala mais. Voltei, gente. Lá da Natália. E hoje eu fiz um branquinho. Já bem voltado pro ano novo. Olha aí. É... Um brilhozinho, né? Umas bolinhas de... Como é que fala, gente? Glitter? Sei lá como é que fala. E ela é coloridinha. Dá um tonzinho, assim, de furta-cor. E aqui eu fiz um detalhezinho com... Duas borboletinhas. Ui, que legal. Coloca aqui fora. Porque aqui fora, com a luz natural, é bem melhor pra vocês verem, né, gente? Ó. Bem clarinho mesmo. Do jeito que eu gosto, né? Porque eu amo a unha branquinha. Aí eu gostei daquela preta, né? Fiz pra ver como é que é. Gostei muito. E agora fiz assim. Agora a próxima. Vamos ver aí o que é que eu vou fazer. Oi, gente. Espera a natureza passar. Esse horário. É o horário que eles passam aqui. É... Ficou pronta aqui o todo. E... Choveu, mas choveu antes de colocar ele. Agora eu tô querendo que dá uma chuva mais forte agora, né, de vento, pra ver se vai funcionar, né? Eu espero que funcione. E ele veio e teve que voltar pra trás, porque ele fez o todo, o 3 centímetros, teve que cortar, porque o todo não entrava ali. Aí ele voltou, cortou rapidinho lá, arrumou de novo e trouxe. Outra coisa que eu vou comentar com vocês, gente. Eu comprei essa vassoura aqui, dessa marca aqui. E... Eu não gostei. Dois pontos. Primeiro, olha o tamanho do cabo. Foi feito pra não, né? Pra gente que tem uma estatura normal, já fica complicado usar isso aqui. Aqui fora, ela é boa. Tá vendo ali, tem um bichinho ali? Aqui, ó, aqui fora, ela... Deixa eu ver, tá vendo, gente? Ela pega, ela só vai pra frente, pra trás, não resolve nada não, vai não. Aqui, onde é porcelanato, que é a parte mais lisa, se empurrar assim, ó, olha lá. Que desastre. Ó, ela não roda. Pra ela funcionar, tem que colocar força. Ó, aí sim. Agora, quem é que vai limpar a casa? Vai limpar, né? Barrer a casa todinha, colocando força no negócio, fazendo força. Hum, aí, desnecessário, né? Se você colocar normal, que é o que você usa, numa vassoura, ó, simplesmente não funciona. Ó. Não vai, de jeito nenhum. Então, está aqui meu feedback. Comprei, vou usar só no quintal. E o cabo é uma vergonha. Uma vergonha, né? Fazer o quê, né? Ai, vou usar só no quintal mesmo. E eu queria mostrar pra vocês, agora está fechado, gente. Tudo bagunçado aqui, porque... Vou falar, viu? A minha flor, do meu cacto, gente, estava aberta ontem. Só que eu mostrei só no Instagram, esqueci de mostrar pra vocês aqui. Eu não lembro se eu mostrei, se eu não mostrei. Bom, se eu mostrei, está mostrado. Eu vou ver se a noite eu pego ela toda aberta e eu mostro pra vocês, então. Então, é isso, meninas. Eu queria só mostrar ali o ponto pra vocês. Minha tuia está crescendo. Olha a coisa mais linda, gente. Ela é linda demais. Aqui você pega nela... Gente, é sério. Ela não parece uma planta verdadeira. Você sente aqui? Parece plástico. Ela parece um plástico. Ignora ali o cocôzinho da Bela, que o meu menino catou igual a cara dele. Catou pelas metades. Olha, gente. Que coisa mais linda. E ela dá, assim, essa tonalidade mais clarinha nas pontas, ó. O contraste. E eu sei que ela cresce bastante. Não sei qual o tamanho que fica, né? Certinho, mas eu comprei ela com intenção, na época de Natal, colocar a pisca-pisca nela. E eu acho ela muito linda. E muito resistente. Você pega nela assim. Ela não arranca a folha fácil. Ela parece um plástico mesmo. Bem legal. Isso aqui eu vou lavar, né? Resolvi eu vou lavar tudo aqui. Vou tirar aquelas caixas de ar-condicionado, guardar ela pra dentro. E faxinar aqui. Lá vai esquentar, porque tá tudo cheio de poeira, né? Porque furou, ou furadeira. E aí vou pó pra todo lado, né? Então, uma horinha. Daqui a pouco eu mostro pra vocês tudo. Prontinho, gente. Já está tudo limpinho por aqui. Falta eu ajeitar ali em cima ainda. Já tiramos as caixas daqui. Falta eu tirar umas coisas ali de cima. Organizar. Aqui também. Tudo limpinho. E vou mostrar pra vocês a minha máquina. Todas as vezes vocês me perguntam sobre ela. Ó, gente. Ela é da Steele. Esse aqui é o modelo dela, tá? Vocês ficam perguntando e eu não sei falar qual que é o modelo. Então, é esse daqui. Vocês tiram o print. Eu não tenho nenhuma reclamação dessa máquina. Pelo contrário. Eu tenho só elogios pra ela. Ela é excelente, tá? Muito boa qualidade. Essa marca também é muito boa. Pode comprar sem medo. Pra você ter uma boa assistência técnica. Caso um dia você precise, né? Assistência técnica é tudo, né? Então, é essa daqui. Até então, nunca nos deu problema nenhum. Acho que já tem um ano que a gente tem ela. Acho que é um olho. Estou estranhando aqui. Que agora cobriu, né? Aí fica um pouco mais escuro, né? Mas achei que ficou bem bonitinho. Agora, esperar, né? Vinha a chuva. Pra ver se vai resolver. Então, gente. Agora eu vou guardar a máquina aqui. E vou tomar um banho. Vou ajeitar aqui em cima. Mais ou menos ali. As coisinhas ali que estão fora de um lugar. E vou tomar um banho, tá? Chego. Oiê! Tudo bem? Gente, eu aqui. Eu vim gravar esse vídeo pra vocês. Essa parte finalizar. Hoje é domingo. E hoje de manhã minha cama tá sem arrumar. Porque se eu for perder tempo em arrumar a cama. Pra deixar tudo bonitinho pra mostrar pra vocês. Eu não ia conseguir mostrar pra vocês as roupas que eu quero mostrar no corpo. E a gente foi no centro da cidade. Minha esposa queria comprar umas roupas pra ele. E acabou que ele comprou só uma calça e uma bermuda. E não achou do jeito que ele queria. E eu fui nessa loja na Avenida. Eu comprei só essa blusinha aqui. Foi 20 reais, eu acho. É, 20 reais. E essa bermuda aqui e as outras roupas, tudo foi na borboleta. Que tem umas roupas bem bacanas lá, que eu gosto muito. E eu vou mostrar pra vocês. Se eles deixarem. Porque aqui, minha irmã, toda hora. Comecei a gravar, o filho bateu na porta. Agora ali, olha o outro ali. Eles não deixam. Fecha, Fábio. Eu tô gravando. Fábio, eu posso abrir refrigerante? Pode. Peguei pra abrir refrigerante, gente. Aqui em casa eu sou muito educado. Pede até pra abrir refrigerante na geladeira. Ai, ai. É porque a gente tá evitando beber refrigerante. Aí, quando abre, tem que tomar. Mas, fim de semana, a gente tá tomando. Então, gente. Aí, peguei esse shortinho aqui. Que ele é bem despojado. Bem soltinho. Por quê? Gente, as outras roupas que eu comprei, do último vídeo que eu fiz pra vocês no começo da quarentena, que eu comprei em Goiânia, naquele momento, gente, eu estava pesando 65 quilos. Quando eu comprei aquelas roupas. Só que entrou a quarentena e eu meti o pé na jaca, muita ansiedade e sem saber o que ia acontecer. E disparei na comida e fui pra 76 quilos, gente. Sim, fui pra 76 quilos. Agora, eu estou com 74 quilos. Fiz aquele procedimento, né? Aqui na barriga. Aqui na barriga estava mais assim, né? Agora, já dá até pra usar a blusinha mais coladinha de novo. Aí, eu peguei essa daqui. Então, eu tive que comprar outras roupas. Porque as minhas roupas não servem. As roupas que eu comprei quando eu estava pesando 65 quilos, alguma, uma peça ou outra que serve, entendeu? Então, eu estou sem roupa. E eu tinha até feito as malas ali, levando um monte de roupa apertada. Vou tirar e vou passar essas roupas na maciante rapidão. Tá um tempo de chuva aqui. Vou tentar fazer elas secarem. Elas têm que secar até amanhã. E aí, secar elas pra eu poder levar. Então, eu comprei essas roupas pensando na viagem, tá? Então, eu vou mostrar no corpo e depois eu falo sobre valores pra vocês. Esse short é um tecido bem fininho. Ele é de elástico porque eu estou muito sem short, gente. Não tem, meu short tá tudo cortando, tudo apertando aqui na coxa, ó. Esse fica torando aqui, ó. Aí, agora esse aqui é bem soltinho. Agora eu vou experimentar outro look e venho mostrar pra vocês. Gente, o outro short é esse pretinho aqui de tecido também. Tem bolso. Ele é muito confortável. Eu gostei muito. Tamanho G. Só que... Vocês acreditam, gente, que eu tava... Quando eu tava mais magra, no começo do ano, eu tava vestindo tamanho médio. E agora eu tô no GG. Esse é G. E tinha uma outra cor linda lá. Eu não peguei porque... Por ele ficar com... Ele tem bolso na lateral. Não tem um bolso na frente. Então, ele fica meio aqui, tá vendo, ó? Meio abertinho. Só que no preto disfarça. A outra cor era aquela cor de terra que tá ali atrás, na mesma cor. E eu acabei deixando o outro pra trás. E... A ver se eu consigo mostrar pra vocês aí. Mais ou menos, né? Não vou colocar tripé porque eu estou hoje com pressa. E eu gostei muito desse short. Eu achei limpo. Aqui tem o cozinho alto. Aqui, ou então... Nossa, eu amo muito roupa que tem o cozinho mais alto aqui. São meus preferidos. Pena que não tinha mais nesse tamanho aqui. E modelo com o bolso mais discreto. Sem ser que na lateral, com o bolso na frente. Os que tinham eram transparentes. Era rosinha. Outras cores. Então, eu não trouxe porque ficava um pouco transparente. Eu não ia me sentir confortável usando eles transparentes. Então, eu peguei só o preto mesmo e eu estou apaixonadíssima por esse short. Não dá pra ver muito, né? Porque preto, né? Complicado. Gente, a outra peça é esse macaquinho aqui. E ele tem bolso também aqui. Já não é o bolso aqui. O bolso é mais na frente, tá vendo? Fica melhor. Vem com essa faixa aqui, sabe? Se você quiser usar. Amarradinho assim de lado. Pode usar. E atrás, ele tem elástico. E ele precisa você usar com um sutiã. No caso, eu estou com um sutiã aqui. Um desses sem alça. Tomara que caia, né? Ficou perfeito, certinho. E eu gostei tanto, gente, desse macaquinho. Ele é tão leve assim. Um tecido tão gostoso. Eu gostei muito que eu peguei três. Eu sou assim, quando eu gosto de uma coisa, gente. Eu pego de outras cores. É com sapato, com tudo. Eu tenho esse negócio, esse problema, sabe? Então, eu peguei três de cores diferentes. Então, no corpo, eu vou mostrar pra vocês só esse daqui, tá? Que essa cor é maravilhosa. É uma cor, assim, terra, sabe? Olha que cor linda, gente. Eu amo essa cor. Eu tenho só uma blusa nessa cor. Acho que é só uma blusa. Não sei se eu tenho outra peça nessa cor. E agora, esse macaquinho short, que eu queria, também era nessa cor. Só que por um bolso ficar meio abertinho, eu acabei não pegando. Agora, eu vou experimentar as outras. Eu vou trazer esse macacão pantacourt preto, que eu amei. Eu queria muito uma peça, assim, preta. Meu esposo, ai, por que você vai pegar preto? Ele não queria que eu pegasse preto. Eu tava doida em pegar uma roupa preta, gente. Peguei o short preto, peguei esse aqui. Porque a gente tá mais cheinha, é melhor um pretinho básico, né? Pra dar uma disfarçada, né? Dar uma afinada, assim, né? Você ficar mais jeitosa, né? Mais magra. Ai, gente. Eu estou muito bem com a vida, com o meu corpo. Me aceito muito bem. Mas eu queria preto. Também vou usar com as minhas bolsas, né, gente? Colorida. Então, esse macaquinho aqui, ó. Pantacourt. Macacão, né? Ó. Tem o bolso aqui, do lado. E aqui ele é de alcinha. Tem botão aqui. Só que... Ai, é difícil você... Aqui. Vocês veem. É botão só de enfeite, tá? Ele é elástico aqui nas costas. O que... Não, não é elástico, não, gente. Esse não é elástico, não. Esse aqui é zíper. Ó. E tem um zíper aqui. A pessoa tá doidinha. Também tem esse zíper aqui nas costas. E eu simplesmente apaixonei por esse macacão, gente. Ele é lindo demais. Super desporjado. Nossa. Fica bem com qualquer calçado. Muito lindo. Muito lindo. Eu amei muito. Achei muito lindo. Eu achei que eu fiquei bem de preto. O que vocês acham? A última peça, gente, é esse vestido. Eu tenho paixão por vestido longo e eu acho que eu fico muito bem com o vestido longo, gente. Sinceramente. É uma das roupas que eu mais amo é vestido longo. E ele está um pouquinho transparente, se vocês perceberem, mas eu tenho um short. Não vou colocar agora porque já está dentro da minha mala. Cor da pele. Ele é... Eu comprei na Marisa. Sei lá. Não lembro onde eu comprei. Esse aqui é pra usar com roupas assim que não tem forro. Que é o caso desse vestido. Porque esse vestido aqui, bem praia mesmo. Foi o meu esposo que escolheu. Eu nem tinha olhado pra vestido, porque eu queria aquele tipo de roupa lá. E aí meu esposo viu esse vestido e pediu pra eu experimentar. Eu experimentei e parece que foi feito pra mim, gente. Ele ficou certinho, ó. Ele tem... Ai, difícil filmar só. Ele tem zíper aqui nas costas. E o comprimento dele foi feito pra mim. É o comprimento que eu gosto. Assim, ó. Amo esse comprimento. Tô doida pra passear na orla. Com esse vestido lindo. Bem tropical, né? Eu amei essa parte aqui, ó. Ele é transpassado assim. Ele tem bojo. Não precisa colocar sutiã. Eu achei simplesmente lindo. A alcinha não é tão fininha, né? É chatinha. Eu gostei demais. Apaixonei. Então, esse foi a última peça. Então, meninas. Os três igual que eu falei, né? Foi esses aqui. Eu escolhi nessas cores que eu simplesmente amei. São minhas cores preferidas de roupas, assim. Cores que eu acho muito lindas. Essa cor aqui. Esse tom rosinha. Um rosinha bem lindo. Tecido dele. Tá vendo? Ele tem uns risquinhos. Uma risca de giz. Não sei como é que eu falei isso. E esse verde maravilhoso. Eu também amo roupa verde. Esse tom de verde aqui. Nossa, eu acho muito lindo. Eu acho que esses dois tons de cores aqui fica muito bom na minha pele. Me dou muito bem com essas cores. Então, eu vou mostrar o preço pra vocês agora. Vou sentar. Gente, aqui é a vida real. Vocês vão ver bagunça, tá? Tô na bagunça danada ali. Cheio de caixa ali. E eu não vou responder bagunça de vocês, não. Aqui é a vida real. Aqui não é nem um canal maquiado. Aqui é a realidade. E todo mundo também tem bagunça em casa, né? Hoje eu tô no meu dia de bagunça. Não arrumei nem a cama. Porque eu saí com pressa. E voltei. Fiz almoço. Almoçamos. E eu vim aqui mostrar pra vocês. Pra eu poder ir passar essas roupas numa água. Gente, esses macacão aqui, curto. Ó. Foi 60 reais, tá? Esse é GG. Todos eles aí no GG. Que eu gosto que o short fica mais soltinho. Mais larguinho, ó. GG. 60. Não sei que tecido é esse, gente. Isso aqui é um tecido muito leve pra quem mora aqui, sabe? Pra gente que mora num lugar quente. Vim achar uma etiqueta com o tecido pra eu ver. Porque eu gostei demais desse tecido. Achei. Achei e não achei. Achei. Fala que é 100% poliéster. Essa é um tecido bem gostoso no corpo. Então, aqui foi 60 reais cada macacão. Todos GG. Né? Então, eu comprei três peças nesse valor. A blusinha aqui eu mostrei pra vocês, né? 20 reais na avenida. Bom que todas as roupas vêm com preço, gente. Lá a gente não tem dificuldade pra encontrar o preço das roupas. Tudo tem preço. Ó, vem as etiquetas com tamanho. Esse é G. E esse foi 35 reais. Esse tecido aqui parece um crepe. Não é um crepe. Mas ele lembra o crepe. Tá? Bem molinho. Esse aqui não me aperta nada. Gente, tô... Nossa, tô glorificando por roupa que não me aperta. Sério. Esse outro short aqui, lindo. Tinha um short lindo. Ele era 90 reais, mas ficou apertado. Só tinha G. E o G dele, a forma era pequena. Esse daqui é G também. Esse daqui também foi 60 reais. O macacão, pantacor. O macacão foi 70. No tamanho GG também. E o vestido. O meu esposo escolheu. Pegou lá. Cor. Muito lindo, né? Ele é G. Tá bem folgadinho. Esse aqui é um G normal, tá vendo? É uma forma boa. Porque a cada dia que passa, gente, o que eu percebo é que as formas das roupas estão ficando menores. O meu filho, magrelinho, a gente comprou roupa pra ele nessa loja. Eu fui semana passada comprar umas roupas pra eles lá. A gente comprou camiseta pra ele, gente. GG. Porque elas são estreitas. É GG, mas acho que no comprimento. Então, as formas estão diminuindo muito. Eu não entendo o porquê das roupas estão ficando menores se a população está cada dia mais gorda. Não bate a matemática, né? Então, esse G aqui é um G normal, não é um G pequeno. E esse foi R$90,00. É. Esse aqui não foi muito baratinho, não. Confesso, assim... Acho que uns R$75,00 nele tava bom. Por quê? Ele é lindo, mas ele não tem forro. Né? Então, eu acho que sem forro valeria R$75,00. Mas o tecido gostoso também, gente. Muito fininho, fresquinho. Então, isso foi R$90,00. Então, gente... As roupas que a gente comprou foi essa. Eu vou ter que desfazer minha mala. Tirar as roupas apertadas. E colocar essas roupas, tá? Vocês vão ver foto minhas lá no Instagram. Com essas roupas. Quando eu estiver passeando, tirar foto e mostrar pra vocês. Tá bom, meninas? Gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Já vou tentar editar hoje. Esse é o último vídeo que vocês vão ver antes de eu viajar. Tá? E depois já vai ser vídeo lá na viagem. Tá, jóia? Um super beijo pra você. Deus abençoe você e sua família. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!